e agora com áudio muito bom dia para você que tá aqui ó ligadinho na TV Mar seja muito bem-vindo muito obrigada aí pela tua companhia pela tua presença começo de semana né já estamos começando com tudo energia lá em cima astral lá em cima vamos embora gente que segundo o segundo aqui no bem assim hoje a gente começa o nosso programa falando sobre um evento que vai aí reunir arquitetos e designers em junho aqui em Alagoas e vai movimentar o nosso estado tá já já mais detalhes para você nós também vamos falar sobre o método gente que é o método corpução que tá aí conquistando muitas pessoas principalmente aquelas que estão cansadas dos exercícios físicos convencionais tá já já mais detalhes se você se interessou e aí para fechar o programa nós vamos falar sobre um projeto voluntário bem legal de uma universidade daqui de Alagoas gente que tá fazendo o seguinte ajudando mães que têm crianças portadoras de doenças raras a terem acesso à graduação e a pós-graduação gratuitamente muita coisa boa no programa de hoje eu conto com você então não sai daí porque o bem assim está começando agora muito bom dia mais uma vez para você ficar aqui ligadinho na tv má você que nos acompanha pelo canal 25 da net pelo portal gazeta web ponto com pelo nosso aplicativo da tv marneu quem sabe ainda pela nossa fanpage lá no facebook muito obrigada pela tua companhia pela tua presença aqui juntinho com a gente nesta segunda feira lembrando a você das nossas redes sociais corre lá para acompanhar a gente instagram youtube facebook e twitter tv marca 95 busca a gente que você vai conseguir nos encontrar ok e tem ainda o nosso insta nosso whatsapp isso acertei nosso whatsapp que tá aqui hoje é o número é para onde você consegue entrar em contato com a gente tá diretamente com a nossa produção ok estamos te esperando tudo certo com vt tudo certo com vt paulinha podemos começar olha só ontem foi o dia da sogra gente você sabia disso pois é se você não sabia aproveita para 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 parabenizar sua sogra hoje e aí o nosso repórter fernando palmeira foi as ruas aqui de maçaió para pegar algumas mensagens aí para sogras vamos conferir olha diz a música popular lá no carnaval adão não teve sogra mas tem mulher bom dia de sogra foi domingo a sua sogra como é que vai você gosta dela ou é daqueles que diz que sogra boa é sogra morta vamos saber aqui da sarah está aqui do nosso lado sarah tudo bem o que é ser onde o que é ser mulher e ter uma sogra então a sogra não é muito bem vista no geral né mas eu acredito que a sogra seria como uma segunda mãe né já que a mãe do companheiro ela deveria ser considerada como uma segunda mãe alguém para ser amigo né já que a sogra enfim é a pessoa que mais conhece o companheiro né então acho que ela tem que ser vista como uma aliada a minha sogra gente boa não tem nada de falar da sogra não viu até no exato momento para mim a gente finista gente boa nesse momento que ela está doente eu quero melhoras para ela que deus ajude ela que ela fique melhor tá bom o que significa sogra para você rapaz sogra para mim é tudo né a gente tem que respeitar como fosse uma mãe manda um abraço aí para todos as sogras um abraço atenção bem grandão sua mensagem poder da sogra foi no domingo mas estamos comemorando hoje também é bom dia né acredita assim vai pelo ponto de vista cada um né na minha opinião a sogra é praticamente uma segunda mãe né mãe de outra pessoa nossa companheira e sogra é uma segunda mãe só temos a aprender com as pessoas principalmente são as pessoas mais velhas mais experientes sogra é um sinônimo mulher guerreira todo mundo é uma da sogra é verdade gente espero que tudo isso seja verdade viu aí pra vocês olha quebrando né essas verdades absolutas que a gente tem aqui nem todo mundo gosta de sogra as pessoas que o fernando achou aí gostam muito olha só vamos embora começar aqui o nosso dia gente seguinte deixa eu abrir aqui pra gente pegar as informações em junho acontece um super evento tá aqui em maceió eu arquitetura talks pois é vai reunir arquitetos e designers vai movimentar o nosso estado vai falar tudo aí sobre esse mercado quem vai contar os detalhes desse evento pra gente é estudante de arquitetura munique oliveira lindíssima muito bom dia seja muito bem vinda muito obrigada obrigada você pela presença começando o que que é o arquitetura talks então arquitetura talks é um movimento que tem três grandes pilares o primeiro deles é a sustentabilidade para fazer com tudo flua melhor o segundo deles é a tecnologia para fazer com que esse movimento da arquitetura sempre continuem se atualizando e o terceiro é a conexão entre pessoas para que todo mundo possa trocar suas experiências e vivências profissionais tanto individuais quanto em grupo e vai ser muito legal né vai ser um momento bastante enriquecedor creio eu pra tantos estudantes quanto profissionais isso exato é é um evento muito aberto tanto para os profissionais de arquitetura urbanismo e design que vão poder trocar várias experiências com os especialistas que estarão por lá que teremos sete eu quero saber já já a questão mas antes como é que é a primeira edição é um evento totalmente inovador né mara ele começou com a idéia do do encontro entre os dois idealizadores que foi o delano e o jones o delano é da arquitetura e o jones é da comunicação e eles viram essa deficiência no mercado atual que é essa falta de informação essa falta de troca de experiências então eles viram em oportunidade para chegar com um evento maravilhoso que vai proporcionar isso para todo mundo aqui de alagoas e eu tenho certeza que você como estudante sabe que até mesmo os acadêmicos também sentem falta desse tipo de evento muita gente tá é é um mercado que tá assim tá muito ineficiente sabe a gente tem muita teoria na faculdade mas a prática vivência a gente não tem tanta até mesmo os profissionais nossos professores não são tão eles são muito técnicos mas muitos deles não tiveram vivência do mercado e eventos assim podem passar uma maior segurança para a gente sair da faculdade chegar mais preparado para o mercado e também os profissionais daquela energizada de novo né trocar as experiências e tudo renovar e incrível como isso cabe para todas as áreas gente de atuação sabe tipo eu por exemplo jornalista quando eu era acadêmico eu gostava de saber dos dois dos dois lados né tanto do viés acadêmico mesmo ali raiz como também do mercado até para que a gente né começa a se decidir a saber qual deles é que a gente quer seguir vamos falar agora dos palestrantes né são vários palestrantes inclusive tem alagoanos vamos falar deles e o que cada um deles vai falar lá no arquitetura talks ao todo teremos sete três deles são daqui de alagoas o primeiro dele é o rodrigo fagá que vai falar sobre a tecnologia e as inovações da arquitetura aqui no estado de alagoas sim o segundo é o joão curvelo que vai trazer uma perspectiva de como a arquitetura e a decoração pode funcionar nos eventos e ele fala também um pouquinho sobre empreendedorismo que ele lançou nesse mercado aqui e o terceiro é o rodrigo ambrosio que vai trazer conteúdo de design arte e artesanato daqui de alagoas para o mundo e os outros convidados são são de fora são do brasil tem a carolina bueno que vai falar um pouquinho sobre urbanização porque eu acho muito interessante isso porque a nossa faculdade em si é arquitetura e urbanismo então ela vai trazer essa pegada falando um pouquinho de como vai ser o futuro das pessoas nas cidades vai ter também o aldi ross o aldi ross que vai trazer é a questão da produção e da finalização das ambientações na arquitetura e o tiago monteiro que vai trazer a questão da arquitetura e design disruptivo na construção e na incorporação e o nosso último palestrante é uma atração surpresa que vai ser divulgado nas redes sociais então todo mundo que vai acompanhando vai saber por lá todo mundo que está assistindo agora corre lá para acompanhar o instagram deles arroba vamos colocar aí pessoal para o pessoal ver arroba arquitetura talks para você já ir lá conferir e seguir ficar acompanhando e esperando aí a divulgação da atração surpresa o que é muito legal que eu percebi do evento de vocês é que tipo assim vocês conseguiram pegar todas as áreas né isso foi um mix muito completo né tanto eu falo muito assim que vai aquele profissional que se identifica com um aspecto vai poder se aprimorar cada vez mais mas também ele vai despertar para coisas que ele nem pensava antes por exemplo o jão corventa trazendo um aspecto da arquitetura que é pouco falado aqui que é a questão da produção de eventos a questão do urbanismo também que a carolina vai trazer é uma questão mais sustentável que é uma necessidade atual da gente então eu acho muito interessante que a gente vai suprir aquilo que a gente já gosta mas vai conhecer um mundo novo que também está dentro da arquitetura exato e apesar do nome né do evento ser arquitetura talks vocês também estão englobando os designers né porque eles também estão aí inseridos nesse meio isso eu acho que são profissões muito muito ligadas né o design está presente em tudo e na arquitetura não poderia faltar e como eu falei é realmente é bem amplo os profissionais de arquitetura urbanismo e design serão totalmente contemplados em todas as discussões e vai ser muito enriquecedor para todos e aí agora vamos falar sobre as inscrições né porque é isso que importa vamos lá como é que o pessoal pode se inscrever então o pessoal pode se inscrever pela plataforma online arquitetura talks.com.br lá pelo instagram também tem um link clicável na bio que fica mais fácil para quem já vai seguir pela rede social e aí tem as promoções de estudante para sim um camarada e tem as dos profissionais também e é onde que vai ser o evento quando que vai ser vamos falar né data e local também o pessoal já começa a se organizar porque o pessoal do interior também pode vir aí né com certeza a gente quer trazer principalmente eu que sou de rapirá quero trazer uma galera de lá é o evento vai ser no centro de convenções da rua de cardoso dia 6 de junho vai ser das 13 horas até as 21 e 30 que vão ser sete especialistas né vai ter uma super aula com eles então vai ser um evento super completo ou seja vai ser uma imersão aí exatamente imersão mesmo aí ó no mundo da arquitetura e do design e também do urbanismo vamos reforçar o convite então Monique agora a câmera 2 é toda sua para você aí convidar convidar não convocar o pessoal para participar gente você que é estudante ou profissional da área não perca essa oportunidade porque como a gente falou aqui é um evento muito completo você vai poder se especializar mais naquilo que você gosta e vai despertar o olhar para aquilo que você não tinha percebido ainda então todo mundo que é apaixonado por arquitetura, urbanismo e design não perca essa oportunidade segue o instagram da arquitetura talks para ficar ligadinho por tudo e fazer logo sua inscrição maravilhoso olha aí quem quiser acompanhar lá o instagram como é que é mesmo? arroba arquitetura talks muito bem arroba arquitetura talks lá no instagram para você acompanhar ficar ligadinho e é claro também de ficar aí aguardando a atração surpresa e fazer logo a sua inscrição aproveitar aí enquanto está preço promocional tá certo? obrigada obrigada a você muito bom mesmo parabéns pela iniciativa pelo evento muito sucesso para você e para os organizadores que estão aqui ó por trás das câmeras obrigada muito obrigada bom dia você que está aqui ó ligadinho com a gente não vai sair daí ainda tem muita coisa boa para rolar que não vem assim e eu estou contando com você volto já tchau 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 Legenda Adriana Zanotto